E aí, rapaziada? Beleza, meus parceiros? Rapaziada, seguinte, já vou mostrar pra vocês aí a localização aí de como vocês conseguem pegar aí uma jaqueta lendária, meus mano. Pois é, rapaziada, uma jaquetinha lendária aí já pra dar um upzinho aí no nosso coelhão. Demorou, meus parceiros? Então, mano, sem enrolação, já vou mostrar pra vocês lá a localização e o que vocês têm que fazer pra pegar. Então, bora. Rapaziada, seguinte, localização é exatamente essa aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, tá? É bem no comecinho do game, rapaziada. Bem no comecinho, você já tem acesso a esse lugar aqui, ó. Tá? Esse lugarzinho que eu tô aqui. Aqui, ó, deixa eu só provar pra vocês, ó, deixa eu só mostrar certinho aqui. Eu estou nível 4, rapaziada, ó. Vocês podem ver que eu sou nível 4 ali, eu sou nível baixo e vocês já conseguem pegar essa jaquetinha lendária aí, beleza? Então, mano, sem enrolação, vamos lá que eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vêm reto aqui, ó, vocês vão trombar o mini-boss, tá? Essa jaqueta lendária fica numa missão secundária, só que muitas pessoas vai indo na missão campanha e esquece de já deixar garantido a sua jaquetinha aí, mano. E aí, mano, esse mini-boss é nível 6. Não precisa se preocupar que ele é bem de boa de matar, rapaziada. Ele é bem de boinha de matar, tá? Ele é bem tranquilo, ele não oferece tanto perigo assim, não, quanto parece pelo tamanhão dele, né, mano? Sendo robusto. Mas nem se preocupa que ele não é tudo isso aí, não. Beleza, meus maninhos? Então, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou dar um corte no vídeo, tá? Só pra dar uma matar. Não, mentira, eu vou seguindo aqui, rapaziada. Eu vou seguindo aqui, pra vocês verem. O bagulho é de boa. Não tem muito segredo. Ó, só vou ficar quieto, tá? Porque eu tenho que me concentrar certinho aqui. Senão dá ruim também, né? Agora acabou a minha estamina ali, mano. Ó, vocês podem ver, né, mano? Que é bem tranquilão mesmo de matar ele. Bem de boinha. Ó, e já era, ó. Já vai embora, quer ver? Já era, acabou. E aí ele vai dropar uma chave de um bunker, mano. E é nesse bunker que a gente vai conseguir pegar a tal jaqueta lendária. Ó, ele vai pegar um cocôzão, quer ver? Pegar um cocô de fofoeira, raridade 40, né, nível de raridade. Pegar tudo. E ali, ó, chave do cofre de Alvenópolis. E aí, mano, não tem segredo. É só vocês irem até o cofre, que fica exatamente aqui, onde eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Interage com isso aqui, beleza? Dessas escadas aqui, tá? Dessas escadas. Ali tá aberto, tá? Mas é um bug, tá? Se você vai chegar perto, a porta vai fechar, ó. Na verdade, rapaziada, na verdade, na verdade, o bugzinho deu certo. Porque aquela chave que a gente pegou era pra pegar, era pra mexer aqui, ó. Se liga, olha só. Eu vou interagir, ó. Viu? O bagulho fechou e abriu. Mas, já que o bugzinho deixou a porta aberta, né, mano? Então é tranquilo. Aqui vocês vão pegar uns kits médicos, tá? Vocês vão pegar uns kits médicos. E aqui, mano, é o que tal, o que todo mundo quer. A nossa jaquetona, meus parceiros. Pois é, ó. Jaquetona já lendária pra nós aí, mano. Demorou, meus parceiros? Então é isso aí, mano. A localização aí, como vocês pegam essa jaquetona aí, já mostrei pra vocês aí, tudo certinho. Beleza? Aqui tem mais itens pra vocês pegarem. Tudo nos conformes. Fechou, mano? Então o vídeo é esse, meus parceiros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, tamo junto sempre, meus mano. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Valeu. Falou. Eu só fui. Só vamos. É nóis. Tchau. Tchau.